Olha aí, os profissionais da UVZ fazendo o trabalho de... ...negonização. O nosso mosquito, como eu sou da Dengue, é um trabalho, é tão intenso nesse caminho. E essa é uma área também de grande infestação, então... Os profissionais, eles vêm principalmente nessas áreas, onde o índice de infestação dos mosquitos é alto. E o Castelo Branco é um desses bairros de Caxias. Sai daí, Tiago! Papai, não, só tem que ir na curada pra que a gente vai falar... Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Se inscreva.